Aquele cheiro O tempo voa, mas a minha canção Quase não fico a festar Não deixe então você se rever Na minha fantasia O mundo é na voz sem ele Aquele cheiro é no lugar Aquele caradinho voja na peste Chara, o caradinho voja na peste Lembrar a você O sonho amado não faz mal O seu sonho Eu pego nada, o meu, a minha peste Já passava, o meu, a minha peste Lembrar a você O sonho amado não faz mal Eu quero ver as mulheres se for por meio O mundo é uma festa, cheio A mulherada E a desnove se acordou Até a noite Todos os homens viverem Aquele cheiro Agora são os homens, vai, pegada Sinto uma velha tua energética Quando você me pega a tua alma Tá bom, porra, tá bom Eu vou achar um silêncio O meu Deus do amor, o meu Deus do céu Você tem que ficar nessa Vem, então você se receber Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu tenho que ficar 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 Tchau!